Uma região alfabetizada, letrada nas primeiras sílabas, que sabe ler nas suas mãos e na ponta dos dedos, uma arte de um bordado que encanta o Brasil e o planeta. Uma região árida da natureza, mas rica de sensibilidade e criação. Um lugar onde faça chuva ou faça sol, é sempre primavera no sertão. Vamos a Dom Inocêncio, mais do que um lugar isolado no interior do Piauí. A revelação de uma linguagem universal. Sensibilidade e arte estão presentes como a mais forte identidade da nossa gente. Descubra conosco agora, onde é sempre primavera, no nosso sertão. Descobertas Ao final dos anos 50, um notável piauiense, orgulho do Brasil e cidadão do mundo, pressentiu que só a educação irrigaria definitivamente o agreste. Criou a Fundação Ruralista e passou a abordar um novo e esperançoso destino para mulheres e meninas de Dom Inocêncio, no semi-árido do Piauí. Dedicado ao Padre Lira Relatam viajantes dos sertões empoeirados Que casas de um certo lugar coletam chuvas e que estocadas chama dentro feito nuvens, aliviam a sede dos que desejam água. Contam que em qualquer lugar do sertão há uma primavera possível de florescer então na fé que habita o peito humano. Há quem afirme ter visto no sertão adentro mandacarus apinhados de novelos, pessoas enlaçadas, fios de algodão até os cotovelos, feito cabeleira arrepiada por um redemoinho. O tempo não tem pressa nos sertões perdidos. Os bichos, as plantas, as pedras, tudo enquanto, por mais que pareçam apagados por encanto, acordam com sorrisos nas primeiras águas. Percou os sertões por todo lado, a seguir o mundo inteiro, qualquer canto. Ninguém acerta mais um alvo ponto a ponto que as agulhas certeiras de um bordado. Confirmam os penitentes dos sertões longínquos que nem todos os folgareiros apagaram as brasas. Que embora muitos potes emborcassem as caras, outros escaparam da falta do molhado. Esprobertas